Eu sei que nasci para o fado Minha mãe que hei de fazer Tive o destino marcado Que tu me deste ao nascer Tive o destino marcado Que tu me deste ao nascer Não sei, mãe, o que me prende Na sua alegria ou dor Não sei, mãe, o que me prende Na sua alegria ou dor Só sei que o corpo se rende Como se rende a um grande amor Só sei que o corpo se rende Como se rende a um grande amor É neste fado que habitam O meu tumulto e a calma É neste fado que habitam O meu tumulto e a calma Nele é que partem ou ficam Os sonhos da minha alma Nele é que partem ou ficam Os sonhos da minha alma Minha mãe, eu sou do fado Como sempre fui de ti Minha mãe, eu sou do fado Como sempre fui de ti Destino que me foi traçado Desde a hora em que nasci Destino que me foi traçado Desde a hora em que nasci Eu sei que nasci Para o fado Minha mãe Que hei de fazer Eu sei